Em outubro, a CIVI registrou uma forte queda no índice de inadimplência e uma elevação da taxa de exclusões de nomes do SPC, o Serviço de Proteção ao Crédito. Uma das justificativas para isso é que o consumidor teve acesso a recursos extras, como o saque de FGTS, e usou dinheiro para pagar dívidas. Quem tem mais informações sobre esse cenário é o Euclides Oliva. No comparativo dos meses de setembro e outubro de 2019 com 2018, houve uma adimplência de 10%. O pessoal está pensando em deixar o nome limpo para as compras de fim de ano. Para comentar o assunto, eu converso com o presidente da Associação Comercial e Industrial de Varginha, Anderson Martins. A ideia é essa, é aproveitar para chegar no Natal com as contas em dia, né? Exatamente, já é um movimento natural, habitual, quando se vai chegando no final do ano. Esse ano, especificamente, com o saque das contas do FGTS, esse movimento foi ainda maior. Então, nós registramos um número grande de exclusões do cadastro do SPC, o que é muito positivo para a economia, porque libera mais pessoas para voltarem a consumir. Bom, a associação tem o hábito também de fazer aquela negociação já nesse período do ano. Esse ano, vocês vão fazer essa negociação para o pessoal conseguir fazer um parcelamento aí nos débitos? Como que é? Esse ano, nós não estamos fazendo. Nós estamos em obra na sede da associação, mas isso provavelmente será feito no início do ano, entre janeiro e fevereiro. Por causa da questão das obras, nós não estamos realizando. Mas acho que todos os credores já têm os seus programas próprios de refinanciamento e o consumidor deve aproveitar as oportunidades para que possa voltar a consumir. Bom, esse é o número alto de exclusão desse cadastro. Já é um bom sinal? É um ótimo sinal. Nós estamos vendo movimentos importantes na economia, como a reforma da Previdência, outras reformas que já estão sendo encaminhadas ao Congresso. Já há indicadores muito positivos para o ano de 2020. Perspectivas aí, bancos já soltando aumento na previsão de crescimento da economia. Tem bancos que previam que nós cresceríamos 0,7%, 0,8% o ano que vem. Já há bancos dizendo que vamos crescer acima de 1%, alguns chegando até 2%. Então, essa previsão de que o ano que vem será melhor já traz uma ansiedade positiva, digamos assim, uma perspectiva positiva que faz com que o consumidor comece a caminhar mais para as compras, movimentar a economia. Porque quando alguém gasta aqui, o outro pega esse dinheiro e gasta ali e o dinheiro gira e gera emprego e renda para todos. Para isso é preciso confiança. A gente acredita que o 2020 vai ser um 2020 muito melhor do que esse ano agora e os números já estão mostrando isso. O comércio de Varginha está muito preparado. Nós temos vários centros de compra com muitas lojas. Então, acredito que nós vamos nos beneficiar por ter essa capacidade, essa capilaridade e essa variedade de produtos que só uma cidade polo, um comércio forte pode oferecer. Já dá para fazer uma previsão do comportamento desse Natal? Acredito que vai ser um Natal muito bom já com essa perspectiva da reforma da Previdência. Muitos investidores já acreditando no Brasil. O consumidor se sentindo melhor, se sentindo mais confortável, mais confiante para gastar um pouco mais. É um novo consumidor que compra mais à vista, que mede mais os seus gastos, mais consciente na hora de captar o seu crédito. Mas isso é muito bom. Isso é muito bom porque faz com que os comerciantes também trabalhem com preços mais ajustados. Nós estamos aí agora no mês de novembro que vem a Black Friday. O consumidor está super informado sobre o que é promoção verdadeira, o que não é. Então, acredito que esse novo nível de consciência do consumidor trará também um novo nível de consciência do comerciante, do empresário. E isso é eficiência. E quando a gente atinge eficiência, é bom para todos os lados. Ok, obrigado pela entrevista. Então, fica a dica aí para você. O planejamento financeiro pode fazer toda a diferença. Euclides Oliva para o Jornal Cidade. Obrigado, Euclides. E essa tendência de redução da inadimplência deve continuar, já que os trabalhadores têm acesso aos recursos do 13º salário no final de novembro e também em dezembro. Para as pessoas que estão com o CPF negativado no SPC, Serasa e em outras empresas de proteção ao crédito, é preciso negociar e quitar a dívida diretamente com o credor para ter o nome considerado limpo na praça.